Olá malta, muito bem-vindos a mais um vídeo do Caralho TV. Hoje temos este pequeno espada de quase 5 metros de comprimento, que é o E-Coupé. E olhem que só ali parado já... Uma das coisas impressionantes aqui neste carro é a quantidade de ecrã que temos. Portanto, em vezes temos aqui o tradicional tablet, só via aqui deste lado. Agora já temos dois tablets, se bem que estão aqui ligados a meio. Aqui não há nada, aqui nesta faixa não acontece nada. Só daqui até aqui é que temos o tradicional tablet. Agora está aqui escondido, aqui por baixo. Portanto, já fica muito melhor. E aqui também temos uma zona totalmente customizável. Por exemplo, tenho aqui estes botões, que são touch. Portanto, eu ali consigo mudar a rádio só com touch. Ou posso mudar aqui coisas, ali estão a mudar para cima e para baixo, carregando aqui no botão. Mas, por exemplo, eu se carregar aqui neste botão e depois for ali a dizer o que é que eu quero que apareça nos estilos. Eu posso escolher... Este é o estilo progressivo, que eu gosto demais. Mas podemos escolher um estilo clássico, por exemplo. Estão a ver a diferença? Ou depois... Ou então, ainda podemos escolher o estilo desportivo. Ou para esta categoria. Eu gosto aqui muito destes ventiladores também, porque são todos muito moldáveis. Mas, por exemplo, atrás, continua aqui com o plásticozinho todo bem cuidado também. Não está assim uma coisa ou descuidado. Portanto, quando se revela aqui o que é que está por trás, também está um trabalhinho bem feito. Portanto, temos isto que dá um ar de madeira. Se bem que eu não sei se isto é madeira ou não. Mas gosto, por exemplo, aqui do tradicional relógio. Temos aqui esta interface que já é comum agora nestes carros todos. E que temos também este touchpad que dá para fazer coisas e escrever e não sei o quê. Portanto, estou a estragar o carro todo. É o que eu estou a fazer. Aqui atrás, não é o rei do espaço. Portanto, eu caio aqui com o meu 1,80m mesmo à conta. Temos um microscópico encosto de braço esquerdo. Mas aqui não temos nada. Pronto, temos aqui uma coisa que eu costumo fazer uma batota. Que é aproveitar aqui a passagem dos skis para termos o encosto de braço. Pronto. Eu acho que vou criar aqui uma nova tendência para o canal que é medir o espaço traseiro em função do tamanho do tapete que a marca disponibiliza. Portanto, eu não há certo nem mostrado que o tapete era do tamanho de uma pala de sol. Este já tapa, por exemplo, aqui um vidro. Portanto, já há aqui uma pretensão da marca a dizer tipo Ah não, já dá para pôr aqui um patudo como eu atrás. Outra coisa que estes carros deste patamar têm também muito engraçado é a iluminação interior à noite, o ambião-se. Estes carros têm aqui esta falha que vocês veem. Ai pá, este carro tem aqui um painel, uma falha gigante. Não é falha nenhuma. É basicamente aqui por baixo, ali nas portas, tudo aquilo são LEDs que estão ali escondidos. Portanto, isto dá à noite. Este carro é só tons aqui de luzes aqui por baixo. Estão a ver, esta falha aqui no painel gigante que uma pessoa podia... É pá, isto tem aqui uma falha de construção genial. Não, todas estas coisas são sítios para pôr os LEDs para depois dar ambiância. Portanto, eu vou-vos mostrar a categoria que este carro tem aqui à noite. Querem ver? 1, 2, 3... Dá um grande cenário, não dá? Isto em conjunto com este tablet e azorro todo, toda esta parte aqui a imitar metal, dá aqui um acabamento OE que tem muito cenário, eu sei. Vou ligar o carro e vocês vão ver a qualidade das câmaras traseiras. Eu vou clicar aqui. Olhem bem para esta qualidade das câmaras traseiras. Olhem bem para isto. Olhem para esta qualidade. Já viram isto aqui? Opa, tão bom. A conduzir é tudo aquilo que uma pessoa podia esperar e se calhar até um bocadinho mais. A primeira coisa, sabe? Já assim, já, já, já a primeira coisa que eu já devo já referir. Posição de condução. Adoro, adoro esta posição de condução típica dos copés. Já na altura eu falei muito bem, por exemplo, de um carro que não vamos até equiparar aqui o nível de preços porque não se compara, mas que a nível da posição e do feeling gosto muito, que é, por exemplo, o LC500. Está no outro patamar. Mas pronto, gosto muito do nível da porta, do vidro para a porta, ser aqui muito alto, sabem? Eu vou muito protegido aqui dentro do carro. O tabuleiro aqui à frente é onde está a câmara. É aqui. Portanto, eu, o banco no mínimo, que é um banco que vai mesmo baixo, vai mesmo lá para baixo, eu vejo, basicamente, volante, tabuleiro, capô. O capô, como se não bastasse. Ainda tem, assim, duas bossazinhas a dar a entender que tem lá um gandã motor, quando na realidade tem só lá um 2 litros de diesel. Não importa, mas tem, assim, pá, visto de fora, eu vou aqui dentro a desfrutar e a malta também vai achar, epá, aquele gajo vai mesmo ali escondidinho, sabem? Não vamos aqui, assim, a ver muita ombreira da porta. Vamos aqui, assim, escondidinhos. Pronto, os bancos, aquecidos, tem este tapelo bonito aqui com este padrão que faz-me lembrar, por exemplo, o Austin Martin DB11, também tinha, assim, umas costuras, assim, longe-líneas. Muito bonito. O branco é aquela coisa que a malta toda diz, epá, esse carro branco vai-se já todo por dentro. Epá, e é verdade, não só tem que ter mil cuidados, mas pronto, quem também paga o que este carro custa também se pode dar ao luxo de mandar todos os anos, mandar um gandinha detail nisto, limpezinha, assim, toda a coisinha, com xixi, fica tudo impecável. A nível de conforto, eu tenho aqui uma dualidade de critérios que está-me a ser difícil de entender, que é, pronto, temos jantes de 20 polegadas com um bocadinho, assim, de pneu, este tem pneu 275 atrás e 235 à frente. O problema é a largura do pneu, é a altura do pneu, que não existe. É assim, por exemplo, eu acho que até o pneu da frente tem janta mais para o pneu que tem, que o pneu quase consegue chegar à janta, é assim tão larga, e o pneu quase, quase consegue abraçar a janta, fica assim um bocadinho, pronto. E eu já mandei 4 ou 5 picadas em buracos normais, normais, que parecia que ia partir o carro todo. Eu pensei, pronto, já está, já parti jante, já forrei, já não sei como é que isso não aconteceu, mas não aconteceu. Mas ele não é propriamente miguinho nos buracos por causa destas jantes, porque ele é mega suave, suspensão faz um trabalho excelente, tudo muito suavezinho. Eu, se calhar, equacionava uma jante 19, 18. Volante, típico volante da Mercedes, bem aqui à nossa frente, regulações, bancos para memórias, um sistema de som muito bom, por exemplo, vou mostrar aqui um bocadinho. Pronto, não vou pôr mais música, se não pôr o YouTube, copo e, deixa-me. Este carro sendo um estradista, que é um grande estradista, aliás, eu quando vi este carro a chegar, eu pensei, enganaram-se, trouxeram-me um S. E eu fui chegar, ah não, é um FB, é verdade. O carro está tão grande, tão bonito, com esta linha aqui, pronto, ele não tem pilar B, portanto, é só o vidro junto com o outro e dá este perfil assim de copé muito bonito. Aquilo visto do lado tem um perfil tão bonito deste carro, que só tem 4.8 metros, portanto, quase 5 metros, mas realmente parece muito maior do que é que é, e com estas anos que compõem ali, eu só achava que, se calhar, um bocadinho menos de altura para eu preencher ali a roda, um bocadinho mais a cava da roda e ficava mesmo, ficava mesmo, ficava mesmo. É que, além desta versão copé, a Mercedes tem também a versão cabrio do E. Apesar de serem lona, que é para se conseguir uma linha um bocadinho mais harmoniosa aqui de teto, eu acho que não funciona tão bem. Primeiro, porque eu acho que cabrios de 4 lugares não funcionam, porque se vocês querem ter alguma tranquilidade aqui à frente, tem que ter uma rede aqui a separar os bancos de trás dos bancos da frente para não entrar para aqui o vento todo, mas se querem lá pessoas atrás, vocês não vão com uma rede à frente das pessoas que vão ali atrás. Então, está tudo bem atrás? Está tudo, está tudo, estou só aqui. Não, mas está a vento aí atrás? Não, está bom, meu, está bom. É chato. Portanto, para mim, cabrios têm que ser os roadsters de 2 lugares. 4 fica muito estranho. Portanto, se é para gastar dinheiro num E, gastem num copé. É a minha opinião. Atenção. Pronto. Este começa em preços a rondar os 63 mil euros. Não é mau, mas depois comecem a brincar um pouquinho com o configurador. E isto é tudo aos mil, dois mil cada vez. Jantes, pec night, pec teto panorâmico, pec pele, pec estacionamento. Portanto, a nível de motorização, estamos a falar aqui de 2 litros de diesel, que já manda quase 200 cavalos. Este motor, hoje em dia, já manda 194 cavalos, o que é bastante impressionante. Por exemplo, já estamos aqui a falar de um carro que já tem uma velocidade máxima superior a 240 km por hora. Estamos aqui a falar de um carro, por exemplo, que já vai de 0 ao 100 em 7 segundos e meio. Ah, 7 segundos e meio. Não é com um motor de 200 cavalos, porque este carro é muito pesadão, não é? O carro é pesadão e nota-se o peso que ele tem. Então, este carro não é para andar aqui a fazer grandes curvas, a chiar pneu. Ele não quer fazer isso. E vocês também não querem. Porque eu ando por mim e ando sempre aqui, tipo, desfile altozinho e tal, e coisa, sem problemas. Sendo um estradista, a Mercedes faz aqui uma afirmação que é Este carro faz consumos na ordem dos 4.6 litros ao cheio. 4.6 litros ao cheio? Com 200 cavalos e um carro que pesa para aí, sei lá, 1.700, 1.800 quilos? Sem conversa. Não é. Tenho nada a fazer 5s na boa. Faço 5s na boa. Ou estraguei um bocadinho a média, ela agora está com 6s, porque não é fazer aquelas imagens dinâmicas bonitas para a malta ver. Tenho esticado um bocadinho mais, tenho que esticar, porque senão as coisas não têm o mesmo entusiasmo. E agora estragou-se, está nos 6s. Mas andei com um monte de facilidade também em 5s. Porquê? Isto tem uma caixa de 9 velocidades. Só tem menos uma carne a 50 que tem 10. O que é que isso faz com que... Eu venho aqui a 100 à hora, eu vou mostrar. Portanto, eu vou aqui a 100 à hora e ele só vai em 8ª velocidade. Vai aqui às 1.400. Se eu puxar aqui a patilha, para meter a 9ª, ele não mete porque não tem rotação suficiente. Eu tenho que passar isto tipo aos 120 ou assim, que é para isto conseguir pôr a 9ª velocidade. Uma pessoa vai a 120, vai a 1.400, 1.500 rotações por minuto. Eu acho que esta motorização é capaz de ser a mais interessante aqui para este carro. Porquê? Porque é a mais equilibradinha ao nível de potência e preço e todas essas coisas. Por exemplo, se estivermos aqui a falar de uma motorização diesel, uma 350D Formatic, que já tem mais 60 cavalos, 260 cavalos, estamos a falar, por exemplo, de preços a partir de 82 mil euros, mais 20 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar de mais 20 mil euros por causa de 60 cavalos. Se formos para as motorizações da gasolina, estamos, por exemplo, a falar de um E400 ou de um E200. Portanto, o E200, lá está, é também a versão de 4 cilindros e o E400 é a versão V6. A versão V6 já manda uns 333 cavalos, mas já começa também a 85 mil euros. Se formos para o 200, também temos os mesmos 63 mil euros do que este, mas é a versão a gasolina de um 4 cilindros que só tem 184 cavalos e não faz médias tão boas. Por 60 mil euros, para 200 cavalos, eu acho que este diesel 220 é capaz de ser o mais equilibradinho a nível de prestações, consumos, manutenções. Não vou entrar por aí, porque vamos depois para o outro patamar. Essencialmente, este GT, este grande turismo da Mercedes, faz muito bem aqui este trabalho de se armar em GT. Porquê? Porque vocês ouvem que eu venho aqui com um tom de voz muito mais tranquilo e silencioso. Venho só a deschilar aqui na estrada mesmo, está-se bem. Gosto de quase tudo neste carro. Até sou capaz de gostar do preço, tendo em conta o cenário que ele manda, para o perfil de cliente de Mercedes. Não sinto que seja, se calhar, um preço demasiado exorbitante, tendo em conta aqui toda a tecnologia, estes tablets, tudo daqui à frente, este conforto, esta suavidade, o nível de som, equipamento. Boa bagageira, bom espaço aqui atrás para os acompanhantes. Dá para passear aqui com a malta, coisa que eu não consegui fazer, por exemplo, com o LC. O meu LC não dá para passear com a malta ali atrás. Dava, mas iam assim. Iam assim. E o que a malta vai ali, tipo, ah, mostramos uma conversa, está tudo bem, não se passa nada. Pronto. O entrar e sair do carro é aquela inconveniência típica dos copês, mas pronto, isso não há maneira de fugir. Ah, e foi isto. Está bem? Então vá, espero que tenham gostado. Se não gostaram, também foi só 10 minutos da vossa vida que perderam. Redes sociais, temos Instagram, temos isso, Facebook, temos o like aqui no vídeo, temos a subscrição. E agora temos modo manual. Um grande abraço. Terceira. Até para a semana. Fui. Tchau. 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 Obrigado.